O pato tá mordendo o cara aqui, ou a mulher, não sei Ó o cara, o cara vai pegar o menino Aquele, pelo visto, era um pitbull Quer ver? Vamos voltar aqui? Essa é a raça que eu mais gosto, pastor alemão Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Você tem cachorro? Se você tem cachorro, você é um sortudo Você é um sortudo porque os cachorros não merecem os humanos Essa é a minha opinião Os cachorros não merecem os humanos Eu, particularmente, não tenho cachorro, né? Eu moro num apartamento Minha mãe não é muito chegada em limpar as coisas que o cachorro produz Sabe muito bem que eu tô falando de caquinha Minha mãe ama cachorro também Só que como a gente mora num apartamento A gente não tem uma área ideal pra ter um cachorro Pro cachorro poder correr, pro cachorro poder fazer as suas necessidades Então a gente não tem cachorro Porém, é o meu sonho Meu sonho sempre foi ter um cachorro Porque cachorro, ele não olha a sua beleza Ele não olha o seu humor Na verdade, ele até olha o seu humor E tenta te ajudar quando você tá pra baixo O cachorro, ele é o melhor amigo do homem O homem também tem que ser o melhor amigo do cachorro Enfim, comecei com esse papo aqui Protegendo os cachorros Porque eu acho que eles merecem mais Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui Por que que esses cachorros merecem mais No vídeo de hoje A gente vai ver simplesmente Alguns cachorros que salvaram a vida de humanos Ou pelo menos tentaram, né? Na cabeça deles O humano tava sofrendo algum tipo de perigo E aí o cachorro foi lá e salvou Então, eu vou assistir aqui com vocês A produção separou todos esses vídeos aqui pra gente assistir Eu ainda não assisti Vou assistir junto com vocês esses vídeos Mas, pelo que eles me falaram Tem umas cenas aqui muito bonitinhas Entendeu? Muito bonitinhas Eu, particularmente, sou doido com um cão de guarda Sou apaixonado com um cachorro policial Cachorro policial pra mim é perfeito Eu, quando tiver minha casa Eu quero ter um cão guarda, entendeu? Um cão policial O cachorro é treinado, entendeu? É treinado pra proteger e tal Eu gosto muito disso E também quero ter um Lula da Pomerânia Quero Quero ter um Lula da Pomerânia Porque eu acho ele muito bonitinho Aquele cachorrinho E quero ter um vira-lata Porque por mais que muita gente não goste de vira-lata Eu amo vira-lata Gente, vira-lata não dá trabalho Vira-lata brinca Às vezes ama até mais do que muito cachorro de raça Enfim Eu não vou ficar falando de cachorro aqui Porque o foco do vídeo de hoje É a gente assistir alguns vídeos de cachorro Então, antes de eu colocar os vídeos pra rodar aqui Deixa aquele like gostosinho aí embaixo Se você gosta de cachorro, você vai deixar o like Quer ter um cachorro? Ou já tem um cachorro? Então deixa o like Se você não deixar o like É porque você não gosta dos cãezinhos Ei, você não deu like? Não gosta de cachorro? Ah, você deu like Porque se eu não tinha dado like Eu fiquei até assustado aqui, ó Pelo amor de Deus Se inscreve no canal também, galera Se você não for um inscrito Se inscreve no canal Eu te convido a apertar esse botãozinho vermelho aí E entrar no meu canal Assistir os vídeos que eu postei aqui Pra você fazer uma maratona Branner Mariano Eu tenho certeza que vocês vão gostar Vai animar bastante Fechou? Então, é isso Vamos começar esse vídeo agora Pato atrevido Vamos ver Que isso, véi? O pato tá mordendo o cara aqui Ou a mulher, não sei E o cachorro tá... O cachorro tá tentando tirar ele, olha só E você vê que o cachorro Ele sabe até a medida que ele morde Pra não machucar o pato Ele quer simplesmente tirar o ganso, né? Não é pato, é um ganso Da perna do seu dono, né? E depois que o ganso saiu assim Desistiu O cachorro parou também E falou Isso aqui não Aqui no meu dono Ninguém toca a mão Enfim, vamos lá Espanta ladrão Esse aqui, olha só Ah não Ah não Deixou o menininho sozinho Ó o cara O cara vai pegar o menino O cara vai... Ô! Ô! Que isso? Que isso? Não, volta aqui Olha só Por isso que não dá pra deixar a criança andando sozinha Olha só Olha ali o perigo Olha o perigo Se não fosse a astúcia desse cão Salvou o menino Salvou a criança Olha pra você ver, galera Como é que esse cachorro tava olhando isso de longe Agora é o salva vidas Vamos ver Não, mentira Ah lá, pelo visto a mulher Ela fingiu que estava se afogando, ó Pra ver a reação do cachorro E olha lá A reação do cão Foi a reação mais humilde que existe Uma reação de coração, entendeu? Com amor Nossa, mas tá puxando ela pelos cabelos, hein? Deve tá doendo esse negócio Então o cachorro nem sabe, né, galera Que puxar pelo cabelo dói Olha lá, ó Outro, outro, outro na água Esse aí, ó Olha pra você ver Salvando a vida do cara, velho Não quer deixar o cara cair de jeito nenhum Ah não, galera Ô, galera É politinho demais E esse pelo visto Me corrijam se eu estiver enganado, tá? Aquele pelo visto Era um pitbull Quer ver? Vamos voltar aqui Olha pra vocês verem Não parece um pitbull? Muita gente não gosta de pitbull Porque acha que eles são agressivos e tal Gente, não tem nada a ver Isso tudo é a criação que você dá pro cão Tudo é a forma como você trata o cachorro Como você ama Como você cuida Tem gente que não cuida Tem gente que simplesmente alimenta Deixa preso Maltrata E isso não está certo Por isso que o cachorro às vezes fica um pouco mais agressivo Enfim, olha só Olha que bonitinho Vê se isso parece um cachorro violente Salvando a vida do cara Achando que o cara tá sofrendo perigo Porque o cão, ele não sabe que isso aí é um colete salva a vida Ele só tá querendo salvar a vida do cara Olha lá, ó Esse é outro Essa é a raça que eu mais gosto, galera Essa é a raça que eu mais gosto Pastor alemão Olha pra você ver Indo lá salvar a criança, olha Pegou pela boia Tentou, né? Olha pra você ver, galera Olha Pesa a criança apoiar nele Pra ele levar ela até a borda, olha A gente não merece os cachorros Sério mesmo Olha isso Pegou pela mão esse aí E puxou até a margem, ó Meu Deus Olha Olha Esse aí vai fazer o teste, ó O cãozinho tá só aguardando Olhando o dono se divertir Olha lá Na hora que ele foi pular O cãozinho já ficou preparado Olha isso, galera Pegando a boia pra jogar pro cachorro Pro ser humano Ele não sabe nem o que fazer, tadinho Como é que ele vai entregar a boia? Meu Deus Ele deve estar pensando assim Meu Deus Como é que você vai pegar essa boia? Pega essa boia Eu acho que ele tem um pouco de medo De entrar na... Não Pelo visto, não Olha isso, galera Foi até o cara Entregou a boia pra ele E tá puxando ele pela boia Olha só Tão ousado ainda Que bonitinho Que raça que é essa? Essa é um labrador? Eu não sei Olha que bonitinho, velho Outro se afogando, olha lá, ó Agora esse aí parece um lago, né? Parece que era uma praça Ah, ele começou a gritar E o cachorro ouviu de longe, ó Olha só Olha só Ele tá procurando Tipo assim Quem tá gritando? Quem tá gritando? E esse aí é um... Hot Valley Achou Achou o humano Olha isso, velho Ele tá correndo pra salvar Pegou pela mão também Pela mão E agora tá puxando o ser humano Para a vida na Terra Galera Não tem jeito Os cães não merecem a gente A gente não tem como dar o tanto de amor Que eles dão pra gente, não Ó, vamos lá Não encoste, ó Esse aqui é o não encoste Olha lá Novamente um pastor alemão Que deve ser extremamente treinado Pelo visto Está protegendo a criança ali, ó Vamos ver, ó Olha lá Ele não deixa ninguém Encostar na criança Olha, ele fica rodeando ela Olha, o cara tenta encostar na menina E o cachorro não deixa não, fi Olha lá Protegendo, tá vendo? Olha pra você ver, velho Olha lá, outra, ó Essa aí levantou Nossa, o Deus Totalmente musculoso esse cachorro aí, hein Olha lá, ó Aí o cara chega perto da menina Olha O cachorro já vem protegendo, fi Oh, meu Deus do céu Um cachorrinho pequenininho Protegendo uma criança pequenininha também Olha só Ele meio que toma conta Fala assim, não Essa criança é minha Meu dever é protegê-la Olha só Olha Ele não deixa nada acontecer Olha, ele subiu em cima da criança, véi Até o Yorkshire Gente, o Yorkshire é bonito demais Olha só Olha, ele não deixa nada acontecer com as crianças Gente, sinceramente Eu acho que cachorro gosta mais de criança Do que de qualquer outro Enfim, galera Pelo visto, acabou os vídeos aqui Se você quiser que eu traga de novo Traga uma parte 2 Só que agora outros cachorros salvam Não só humanos Como salvando qualquer outro tipo de ser vivo Deixa bastante like aí embaixo E comenta Quero a parte 2 Fechou? Comenta Quero a parte 2 Que eu trago a parte 2 aqui pra vocês Trazendo outros vídeos de cachorros Tá bom? Eu posso trazer outros animais também Sem ser cachorro Se você quiser que eu traga de gato De qualquer outro animal Comenta aí também, tá? Tudo que vocês comentarem Do coração Enfim Eu acompanho os comentários todos Tá bom? Então é isso, galera Muito obrigado Se você gostou desse vídeo E se você assistiu esse vídeo até aqui Não se esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito De me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí embaixo pra vocês É arroba Brener Mariano No TikTok também O meu arroba é Brener Mariano Eu posto muito vídeo legal pra vocês Nessas duas plataformas também Fechou? Além daqui do YouTube Então não deixe de me seguir lá Fechou? Então é isso, galera Muito obrigado Um beijo E amem os cachorros Tchau Música Legenda Adriana Zanotto